Atenção! Atenção! Os competidores com o Escudo de Amor em último, já vão assim para a primeira parte da grande curva, Indio Jari dominou a carreira, foi para a ponta, tirou vantagem, céu de estrelas lá por fora, tomou o segundo lugar, Corser pelo meio de raio, um pouco alertado, vai em terceiro, Lampião Herói em quarto, Lemer, ficou em quinto, na sexta colocação aparece First July, Indemani vai tentar o sétimo lugar, a seguir, Aivotab Drin, depois Dudu Deb, depois aparece Celeb Lover, Escudo de Amor e contornar uma última curva, Indio Jari, Céu de Estrelas, com o céu nublado, Céu de Estrelas, carrega Indio Jari, Indio Jari é o ponteiro, Céu de Estrelas em segundo, Corser vai no terceiro lugar, cruzar os 200 na, Indio Jari na ponta, 2 e 3, o segundo é Céu de Estrelas, Indio Jari, picado pelo escorpião da Amazônia, vai embora, 6, 7, 8 corpos, Corser carrega pelo lado de fora, já briga com Céu de Estrelas, traz boa ação, já tomou o segundo lugar, vão para o painel, Indio Jari, cruza, na faixa final, depois Corser, Céu de Estrelas e Fecho de Julai, está aí o resultado, 8 em primeiro, 5 em segundo, 11 em terceiro e em quarto, o número 7, como ganhou Indio Jari, parecia um Mangangá, Muito bem, Jair Bala, um grande abraço Para você também, Casela, bom descanso, parabéns ao Guilherme Genzini, deu de barbada na mesa do Turf, esse cavalo Indio Jari, contou a história toda, desde o início, os prejuízos sofridos na mais recente atuação